Música Olha que linda a Silo Gerris, tá? Conexão Tisse Pinheiro, ó. Bom, agora vamos trocar lá, vamos maquiar. Agora, ó, momento transformação, vem. Música Eu vi ontem almoçando a minha mãe, curti a casa dela, tava ótimo. E é isso, gente. O que você quer saber não tem novidades. Essa curiosidade que mata, não tem novidades. Música Bom, gente, tô com o primeiro make pronto, que é o make mais natural. E agora eu vou me trocar, então, pra gente começar a sessão de fotos, tá bom? Vocês vão acompanhar. Beijo. Márcio Vicentini já tá aqui, ó, esperando pra me trocar. Ó. Pra mexer nesse corpinho. Ó, que gracinha, ó, tirou o cabelo. Olha, pra quando eu tiver meu barco, eu vou colocar esse pijaminha pra eu dormir no barco. Música 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 Olha o que ela faz no bairro funk das amigas, olha o que ela faz... Tô calmo, Tô calmo. Música Não mexe com ela, não. Música Música Olha quem veio, meu amor. Pronta pra dormir, beleza. Música 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 Bom, a gente já tá na metade das fotos. Ainda faltam várias analgências, mas agora a gente tem uma pausa pra toda a equipe almoçar. Ó, eu peguei meu prato, hein, gente. Vocês vão ver que eu como muito bem, porque eu gosto de almoçar e jantar bem, tá? E também eu posso comer de tudo que engorda, porque, né, a gente só engorda aqui dois dias, três, quatro, não engorda na hora. Então hoje eu vou comer. Olha isso aí. Música 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 Nossa, mas o frango, hum, é com queijo e tomate. Hum, aí fica difícil concorrer com um peixinho básico, né? Música Música Falta de educação, encheu o prato, mas a gente enche pra não pegar a fila, entendeu? Ó, por enquanto o frango, batata doce, salada, cuscuz, tá bem light o negócio. Por enquanto, é o primeiro prato. Música Música Depois do almoço dá essa moleza, mas a gente tem que voltar ativo, então eu tô aqui só no cafezinho e Júnior dando o retoque pra gente voltar a fotografar. Música Música Vai Rafa, vamos trocar com o pijama. Música Música Vai se maquiar com o gelê, vai. Música Música Vai se maquiar com o gelê, vai. O dourado é aqui. Você na fez o gelado? Sim, toda vez que eu vou pra Disney. Música Olha quem veio hoje fotografar aqui com a mamãe, dá oi. Oi, a linha de pijama mãe e filha. E dá aqui, gente, a roupa de piscina, porque é uma bermuda e um barco. É de barco. É um pijaminha de barco. É de piscina. É, piscina, barco, é que é tão bonita que dá pra usar na piscina também, né? Você tá afim de fotografar hoje ou não? É... não, eu quero falar com a galera. Então fala com a galera. Não, eu quero falar em casa. Tá bom. Tchau, gente. A gente vai fotografar. Vamos lá pro estúdio. Bom, e hoje, então, foi essa sessão de fotos pra minha marca de lingerie, da Outlet Lingerie. Foi essa corre-corre, né? Vocês viram a sessão de fotos, a gente para pra almoço, continuam as fotos. Eu adapto ver a Rafa, assim, no meio dessa movu que ela veio, tirou uma foto. E agora a gente encerra por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem likes, compartilhem. É isso aí. E se inscrevam. Um beijo grande, o quê? E se inscrevam. É isso aí, se inscrevam, gente, ó. Tá mais antenada que a mãe. Valeu, tchau.